Quando a gente pensa no início da ginecologia, o ginecologista considerado pai da ginecologia moderna fazia experimentos em corpos de mulheres negras completamente violentos, invasivos pra provar certos pontos, pra poder aprender, enfim, num lugar ali de uma didática então vários procedimentos invasivos sem anestesia, sem analgesia de formas completamente vexatórias, humilhantes por exemplo, era uma sala de aula, se chamava uma mulher escravizada se apresentava e se ensinava coisas em cima desses corpos então é a base da história que a gente tem da ginecologia e por que eu trouxe isso da história? porque infelizmente foi como a gente começou a estudar a saúde da mulher especificamente e aqui gente, a gente não tá falando de uma coisa de milhares de anos atrás a gente tá falando de coisas do século XIX, século XX, sabe? então assim, são questões que pavimentaram e continuam interferindo até hoje infelizmente, essa questão histórica também tem influências até os dias de hoje então, por exemplo, eu trouxe pra vocês a definição de racismo obstétrico a antropóloga que fundou disse que era uma intersecção entre violência obstétrica e racismo médico aqui na hora que a gente traduz, a gente entende que ela queria trazer, como eu disse pra vocês sobre o racismo institucional e o racismo estrutural mas na definição dela, ela traz isso e ela traz alguns outros argumentos primeiro, por essa questão da base histórica e segundo, pela forma como os corpos negros são vistos dentro da medicina eles influenciam até hoje então, vou dar alguns exemplos aí, trazendo pra realidade brasileira quando a gente vê que, por exemplo, mulheres negras recebem menos informação no pré-natal ou menos informação da amamentação a gente entende o que que tá por trás disso um viés racista de que essas mulheres não precisam essa questão da amamentação mesmo vem uma ideia lá da ama de leite das mulheres que amamentavam filhos de mulheres brancas então, mulheres negras, naturalmente, sabem amamentar o que a gente sabe que não é verdade infelizmente, tem toda essa questão histórica que influencia até hoje